Olá, olá, olá! Começando mais um Cozinha Amiga, como eu fico feliz nessa hora, né? Essa hora gostosa que a gente se encontra para trocar receitas e eu trazer para vocês essas novidades, essa mesa farta que a gente monta aqui na nossa cozinha e dá só uma olhadinha nessa receita de hoje, que é esse pão de queijo frito. É um pão de queijo bem diferente daquele assado que a gente conhece bem, né? Que estamos acostumados a comer em cafeterias. Esse é o pão de queijo frito e, ó, de acompanhamento, uma geleia de goiaba caseira, com a sementinha, com tudo que tem direito e eu sei que você vai gostar dessa receita porque é muito fácil. Eu vou pegar aqui até um pãozinho de queijo para vocês verem, ó, ele fica com uma casquinha, olha só, e você vai puxando, tem um queijinho e é muito gostoso. E para ficar ainda melhor, a gente vem aqui numa geleinha, ó, e você passa na geleinha de goiabada, fica um Romeo e Julieta, perfeito, né? Olha só que ideia boa, ideia incrível para você preparar aí na sua casa. Eu vou continuar comendo aqui, você sabe, né? É rapidinho, logo depois dos nossos comerciais e a gente já volta aqui no Cozinha Amiga. Estamos de volta aqui no Cozinha Amiga e sente só esse cheirinho, você não está podendo sentir, mas eu estou sentindo já aqui esse cheirinho de pão de queijo, um pão de queijo caseiro, que fica melhor ainda porque ele fica frito. É uma receita bem especial, diferentona aí para você fazer na sua casa, que vai ficar crocante por fora, sabe aquele puxa-puxa do pão de queijo que tem, né? Toda aquela textura do pão de queijo por dentro, fica com uma casquinha. E aí, para deixar melhor ainda, para a gente ter montado essa mesa do café da tarde, eu preparei uma geleia de goiaba, que é uma geleia deliciosa também, caseira, que a gente vai fazer com a goiaba mesmo. E eu acho que é até por ela que eu vou começar, viu? Vamos começar agora, eu vou passar os ingredientes da geleia, você anota tudo direitinho aí. Vamos utilizar então, seis goiabas, duas xícaras de açúcar, 150 ml de água e meio limão espremido. Certo? Pouquíssimos ingredientes, né? Eu estou acostumado já a começar da geleia aqui para vocês, né? Todo, sei lá, se é um pão, se é algum bolinho, estou sempre criando uma geleia para a gente colocar, porque eu acho que é um acompanhamento bem legal, né? Para a gente colocar na mesa, não servir a mesa sozinha, sem nenhum tipo de acompanhamento, que eu acho que fica bem legal. Para começar então, vou colocar a goiaba, essa daqui eu já deixei picadinha, só para não machucar o nosso liquidificador, né? Só para a gente não quebrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a goiaba aqui, eu tenho até um pouquinho a mais. Derrubei a goiaba? Não. Tem aqui, ó. Acho que é muito, né? Tirar um pouco. Sandrinha já deu um berro ali, vocês não estão ouvindo. Misericórdia, Gabrielzinho! Vem aqui com a água, pegar um paninho para limpar a minha mão, vamos colocar aqui e vou bater para a gente poder começar. Vocês viram que eu estou batendo a goiaba picadinha, porque o meu liquidificador não é tão forte. Então vamos nessa. Prontinho. Está pronto de bater. Porque, gente, o que é legal? Agora, essa etapa, se você... A gente vai colocar direto na panela com açúcar. Então, assim, não tem erro, né? É bem rapidinho. Então, ó, vem aqui com esse que pode ser praticamente o suco, né? Para quem gosta de um suco de goiaba, fica delicioso também, bater com o gelo, fica incrível. Mas a gente vai colocar. Essa aqui, ó, ela não está uma goiaba tão vermelhinha, né? Ela está uma goiaba, assim, até com uma textura um pouquinho mais apagada. Ela não está uma goiaba tão... Tão... Aquele vermelhinho quando a gente corta, né? Mas ela vai ficar linda. Quando ela começar a pegar o açúcar, quando começar a criar aquela textura de geleia, fica muito bonito. Vem aqui, ó, com o açúcar. E vamos deixar eles brincando agora aqui, ó. Vou aumentar o nosso fogo. E aquele processo de geleia, gente, que a gente já fez algumas vezes juntos. Não tem que ter muita pressa. A geleia é uma coisa com calma, tá? Por mais que essa daqui... Essa aqui, acho que vai ter um pouquinho mais rápido, porque não tem tanta água. Lembra quando a gente fez uma geleia de frutas vermelhas? Que ela solta bastante água, depois a gente tem que ficar tirando toda aquela espuma de cima. Fica aquela... Porque ela tem muita água, né? As frutas vermelhas têm muita água. Morango, por exemplo, solta muita água. Essa aqui, ela é um pouquinho mais pastosa, então a gente não vai precisar ficar tanto tempo no fogo. Ela é um pouquinho mais rápida até. Mas ela tem o seu tempinho aí, que não dá pra gente fugir. Aqui, ó, então eu coloquei a água, que eu bati junto com a goiaba, e venho com o açúcar. E vou deixar ela curtindo aqui. E aí, depois, vocês viram que na receita a gente tem o limãozinho. O limãozinho é sempre aquele truque no final, né? A gente vai pegar depois, cortar esse meio limãozinho aqui, ó. Pra gente sempre colocar no final, que ajuda a dar aquele ponto de geleia melhor ainda. E depois a gente guarda pra quê? Pra gente pôr na geladeira, que a gente pode colocar em potes, distribuir ou vender, né? Se você for trabalhar com venda também, dá pra você usar essa geleia, vai ajudar você não perder essa geleia. Pra ficar uma geleia bem gostosa e que dure bastante tempo, né? Na geladeira. Aqui, pessoal, então dá pra você ficar ganhando tempo. Eu acho que eu tenho até uma diquinha da geleia, não tenho? Eu tenho uma diquinha amiga. Vamos dar uma olhada aí. Olha lá, gente. Quanto mais maduras suas goiabas, melhor ficará a sua geleia. É isso mesmo, ó. E uma dica legal também, aproveitando, é que se você quiser, não quiser a sementinha da goiaba, depois que você bateu, passa numa peneira, que aí ela não vai ficar com a sementinha. Eu gosto da semente, eu acho gostoso na hora que você come com um creque-creque, assim, no meio da receita, que eu acho que vale muito a pena. Aí você vai decidir. Certo? Vou deixar a geleinha aqui, tudo bem? Tudo bem. Ela tava preocupada com o liquidificador, né, Sandrinha? Não, você não vai bater aqui no restante. É isso aqui não, eu pus muito, eu cortei. Boa tarde a todos. Gente, é o seguinte, eu vou passar pra vocês também, já já, os ingredientes também, pra gente começar logo esse pão de queijo, pra gente ver. Mas você sabe que eu gosto de dar dicas boas também pra vocês, né? Dicas boas de a gente poder trazer, além de receitas, coisas boas aqui pro programa também. E lembra que eu já tava nesse passo a passo da geleia, que eu já tava preparando toda essa nossa, né, a parte doce nossa, e eu vou passar o quê agora? Pra vocês, os ingredientes do nosso pão de queijo frito. Anota tudo aí. Vamos precisar, então, de 200 ml de leite, uma xícara de água, uma xícara de óleo, duas xícaras de polvilho azedo, agora uma xícara de polvilho doce, dois ovos, e 300 gramas de queijo meia cura. Aqui, gente, qual que é o primeiro processo que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo pão de queijo? Independente se ele é assado ou frito. É a gente levar pra panela, como diz, como você chama, escaldar? Escaldar. Aí, a canilha tava ali falando. A gente vai aquecer o quê? O leite com a água e o óleo. Vamos fazer isso agora. Eu já liguei aqui. Ah, já tá quentinho? Tá. Posso pôr? Deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó. Não vai, né? Não? Ah, eu tava com medo de espirrar tudo na gente aqui. Ó, então eu vou colocar aqui o leite, a água e também o óleo. E agora, o que que é o processo? Não é deixar ficar muito quente, não é deixar ferver muito, sabe? Quando começar a levantar fervura, não precisa. É a gente meio que aquecer esses ingredientes, porque na hora que ele tem contato com o polvilho, fica bem... dá toda aquela liga que a gente precisa, né? Além de ficar bem gostoso. Aqui, ó, então eu vou deixando essa aguinha ferver. Eu vou aproveitar, enquanto tá aqui dando aquela aquecidinha, eu vou colocar aqui na nossa vasilha agora, ou a outra parte, que é o quê? O polvilho azedo. Esse polvilho azedo, gente, quando você for comprar, pra você que não conhece, você vai sentir que ele tem um pouquinho, ele é um pouquinho mais granulado que esse doce agora que a gente vai colocar. Então, fica bem gostoso com você misturar os dois. Ó, e como a gente tá falando de polvilho, acho que eu tenho que ter uma dica amiga. Vamos dar uma olhadinha? Polvilho azedo, gente, deixa seu pão de queijo mais crocante. Polvilho doce, deixa mais macio. Tá pronto, né? Tá explicado agora, né? Você consegue uma textura com um e uma textura com o outro. E quando você faz esse mix, né, essa misturinha dos dois polvilhos, você vai deixar seu pão de queijo do que a gente precisa pra fritar, que é crocante por fora e bem macio por dentro. Coloquei aqui essa misturinha, então, dos dois. Tá aqui. Eu vou pegar aqui, esse aqui, ó. Não? Essa direita aqui tá de olho. E aí, o que que é a ideia, gente, que eu tava falando dos queijos? A gente pode usar, né, Sandrinha, misturar alguns tipos de queijo, né? Pode. Por exemplo, a gente não precisa usar só o meia cura. A gente pode colocar um parmesão também, que fica gostoso. A gente pode colocar... Fica um gosto mais, assim, mais forte, né, com parmesão. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, Sandrinha, ó. Tá, eu vou deixar. O que é legal também, uma vez eu coloquei até gorgonzola. Eu fiz só de parmesão com gorgonzola. E o que que acontece, Sandrinha? Ele fica verdinho, porque ele fica com aquela corzinha do gorgonzola. Não vou comer com de queijo. Não? Não. Aí, vou te dar essa receita, Sandrinha. Vai ser uma receita boa aqui, hein? Fica com mais cara de... Ele é mais forte, né, por causa do gorgonzola. Então, o que que dá pra gente fazer? Dá pra gente colocar ele, quando você for vir num happy hour, por exemplo, você vir num... Naquela mesinha de boteco que a gente gosta de montar. Deixa eu abaixar aqui, Sandrinha. Já baixei, já baixei. Tá no dois, tá no dois. Tá baixando, tá baixando. Tá no dois, é. Tá no dois. Então tá. E aí, o que eu tava falando, Sandrinha, ó, dá pra colocar. Se você quiser colocar queijos mais baratos, como mussarela também, funciona. É. Com aquele puxa enorme, né, Sandrinha? E esse pão de queijo, você não coloca sal, né? Porque já tem sal ali. É, não precisa. Você tá vendo, por causa do que o meu queijo meia-cura, ele tá bem salgado, tá? Então eu tô eliminando essa parte do sal desse daqui. Tá pronto? Aí, ó. Olha que legal que fica. Vou mostrar pra vocês como fica, assim, a densidade do leite com o óleo, por exemplo. Olha aqui, o óleo fica todo nessa parte de cima. Então, ó, tem todo o óleo aqui na parte de cima. E o leite, você viu que ele mexeu na estrutura dele, né? Ele não tá aquele leite que a gente colocou no começo. Fica bem uma misturinha mesmo. Ó, vou colocar, então, o quê? Aqui. E vou começar a mexer com a colher, pra depois a gente colocar a mão. E começar a modelar os nossos pães de queijos. Vai ficando uma misturinha. E ele vai ganhando. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Ó, você meia, obrigado. Vem, ó. Pronto. Acho que já tá bom esse tempo, que ainda vai o ovo, né? Tá bem firminho já, ó. A gente colocou aqui, gente, isso que é importante. Você, você... Então, se quiser. Obrigado, Sandrinha. Você ir notando como é que vai ficando essa textura do pão de queijo. Você já fez pão de queijo na sua casa? Conta aí pra gente depois nas redes sociais, que a gente adora saber. Como é que você faz, como você tá acostumado a fazer. Porque cada um tem uma receita em casa também, né? Cada um prepara de um jeito. Cada um pensa de... Ah, vou colocar isso. Isso aqui é o meu toque de chefe. Eu gosto de fazer disso, daquele jeito. E a gente vai criando essas ideias juntos, né? Aqui vou colocar os ovos. O que que é legal o ovo? Gente, como a gente vai fritar, tem até umas receitas de pão de queijo que o pessoal não coloca ovo, tá? Quando você vai assar. Justamente porque, às vezes, não precisa de uma liga tão forte. Como a gente vai fritar, pra ele não ficar explodindo logo de primeira, é legal a gente ir colocar esses ovinhos, que eles ajudam bastante a dar uma liga. Ó, vem mexendo aqui. E o que que eu vou fazer agora? Colocar o queijo. Esse aqui é o queijo meia cura. É um queijo bem grossão, né? Um queijo com bastante gordura, como disse, com óleo também. Sandrinha até lembrou, né? Que a gente... Que eu falei que, ah, nessa receita não vai sal. Então é justamente por isso. Pra gente poder, é... Não salgar tanto e colocar... Deixar só com o sal do queijo. Ó, vem misturando aqui. Vamos dando uma liga. E você vai misturando bem, gente. Ah, isso aqui é legal. Sabe o quê? Se você não quiser fritar, colocar numa forma. Você faz um pão de queijo de forma. Sabe aquele quando você pega a forma de bolo, de furo no meio? Você passa uma manteiga, né? Dá uma untada, coloca esse pão de queijo e você coloca pra assar também. Fica delicioso. O queijo, eu vou colocar todo mesmo, que é o que eu passei na receita. Por quê? Porque eu quero que fique bem com bastante queijo, né? Vamos ver uma dica? Acho que eu tenho uma diquinha, amiga aí. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Você pode substituir o óleo por manteiga, margarina ou até banha, gente. Banha, que eu falo, pode ser a gordura também, vegetal. É legal que você pode substituir. Tem gente que não quer usar o óleo, você pode colocar margarina também ou algum tipo de gordura que você queira. Tem gente que faz até com óleo de coco, né? Pra ficar mais saudável. Eu vou começar a modelar, então. O que é o lance? A gente pegar agora essa massa do pão de queijo e a gente vai fazendo, ó, com a mão, umas bolinhas. Você pode fazer no formato que você quiser. Outro dia, sabe o que eu tava vendo? Eu vi coxinha de pão de queijo, gente. Fizeram essa mesma. Sander, deu até risada aqui, ó. Que a gente gosta de inventar moda, né? E aí a gente fez, eu vi outro dia na internet, uma coxinha de pão de queijo. Pega essa massinha e faz o quê? Faz virar uma coxinha, né? Ó, vou dar uma mexidinha aqui com a mão. Acho que dá pra incorporar mais o queijinho aqui, ó. Gente, e o que acontece? Essa massa fica quentinha, né? Porque como a gente levou pro fogo primeiro, com uma massa bem quentinha. E aí o que eu pensei? Que eu não trouxe, mas aí eu pensei quando eu estava vindo para cá, hoje. Aí a gente pode pegar e separar uns pedacinhos, como a gente tá falando de goiaba também, separar uns pedacinhos de goiabada, cascão, e colocar os cubinhos dentro do pão de queijo. Olha que ideia boa! Gostoso na hora que fritar, né, Sandrinha? Aquela... Hum, eu fiquei com vontade agora. E se você quiser colocar, por exemplo, um doce de leite, que às vezes é muito mole, a gente faz o quê? A gente pode colocar... Você pega uma colherinha de doce de leite, coloca numa forma, e coloca no freezer, deixa congelar bem, ou aquele creme de avelã que a gente gosta, sabe? Você coloca lá, e coloca pra congelar, porque aí ele vai ficar firminho, e na hora que você modela, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Se você quiser colocar um recheio, você vem aqui, então, com o pão de queijo, tá fazendo a bolinha, ó, amassa aqui, e coloca aqui dentro o seu recheiozinho, né? Aí você vem e fecha, como se fosse um salgadinho mesmo, ó. Olha aqui, aí você vai enrolando, e aí se ele tiver firminho, né, por exemplo, como eu falei da goiabada cascão, ou até dos outros ingredientes, ele vai, não vai explodir, ou não vai soltar na hora que a gente for fritar. Olha aqui, ó, vou fazer mais uma bolinha, vem aqui, e agora a Sandrinha já tá esquentando o nosso óleo. Se você quiser dar mais geladinha na massa, também super funciona, tá? Pra ele não congelar, na verdade, se você quiser congelar essa massa crua, como a gente recebe o pão de queijo, quando você compra no mercado, por exemplo, pra assar, você pode congelar essa daqui também, sem problema algum. Vem aqui, ó, então você pode congelar nos saquinhos, numa forma também, num pote de plástico, fica super legal. Ó, já tem algumas bolinhas, vou terminar de modelar, mas eu quero colocar pra fritar. Vou colocar então aqui pra fritar, nosso óleo, a Sandrinha deixou esquentando, ó. É legal, gente, o que é muito a gente prestar atenção, não deixar esse óleo muito quente, tá? Pra bolinha não explodir, nosso pão de queijo, igual quando você feita salgadinho, é legal não tá muito quente, né? Porque senão vai explodir todo o seu bolinho, seu pão de queijo, e aí ele vai ficar legal. Legal, gente, porque senão ele também vai ficar cru dentro, né? Isso é importante a gente falar. Senão você vai ficar com aquela crostinha toda, e dentro ele não vai ficar com aquela, com aquele cremosidade, assim, vai tá cru. Não é legal tá cru, polvilho cru não é legal da gente comer. É legal a gente deixar ele bem cozidinho, certo? Vou fritar aqui, ó, umas três bolinhas, vou colocar mais uma, hein? Até dá pra colocar mais uma aqui. Ó, mais uma aqui. Isso aqui fica tão legal, gente. Eu vou agora, enquanto vai fritando aqui, né, Sandrinha? É. Eu vou mostrar pra vocês o ponto da nossa geléia. Vou até dar uma aumentada aqui, ó, na nossa geléia, que a Sandrinha tinha dado uma baixada, porque o que acontece? Ela, como eu falei, a goiaba, ela é bem mais firminha, né? Ela é um pouquinho mais grossinha, então, o que a gente faz? Ela vai ganhando aquela consistência de geléia mais rápido. Olha que linda essa da mesa que a gente acabou de ver, né? Ficou bem bonita, ela tá bem vermelhona e é isso. Conforme ela for cozinhando, conforme ela for ficando melhorzinha, ela vai ganhando mais ainda essa cor. O que é o que eu sempre falo? No final da geléia, a gente pegar o limãozinho pra ela ganhar mais ainda uma estrutura de geléia e pra gente poder conservar na geladeira. Vou cortar aqui, ó, um limãozinho e vou espremer ele aqui, ó, metadezinha, certo? Colocar a metadezinha do nosso limão aqui. Ó, não vou colocar muito também, não. Sandrinha, quer ver esse óleo aqui pra mim, por favor? Aqui a escumadeira, ó. Com medo de queimar nosso pão de queijo, né? Ó, ele tá fritando aí, ó. Vou colocar então aqui, ó. Coloquei meio limão espremido e vou acrescentando ele aqui na nossa geléia. Aumentar. Aqui, ó, já vai começando. Então você tem que deixar aí com calma a geléia. Essa aqui não forma tanta espuma. Então, ó, você vai olhando bem aqui, ó, deixando o fogo baixo, tá? Então é bem importante a gente cuidar disso. A Sandrinha, ó. Que bem aí, Sandrinha? Eu gosto mais morininho, é? É, eu gosto dele mais morininho, Sandrinha. Também gosto. Porque o que que é legal, você... Se não tá assado ali. É, senão ele vai ficar crudento, é isso mesmo. E o que é legal, se você quiser, nessa hora que a gente fez os bolinhos aqui, eu vou mostrar até pra vocês, nesse prato aqui, ó, que a gente fez todas essas bolinhas do pão de queijo, se você quiser ainda, numa forma, ó, vou até modelar ele aqui, ó, porque ele tá bem molinho, gente, vai ficar tão gostoso. Se você quiser ainda passar ele no ovo e num parmesão bem fininho, ele vai ficar com aquela camadinha crocantinha ainda em volta, que vai ficar delicioso, é uma dica que com certeza vai fazer bastante sucesso, vai ficar mais gostoso ainda. Tá bom. Ó, vamos tirar. Pode tirar, Elisandrinha? Sim, vou tirar. Vai que nossa convidada não gosta dele morininho, né? Ele vai pegar. Isso aí, ó, a gente põe mais. Não, mas acho que ela gosta. Gosta, né? Tá gostoso isso daí. Gente, a goiaba, a nossa geléia de goiaba, eu vou deixá-la aqui, eu tenho pronta na nossa mesa e eu vou servir o nosso bolinho. Fica sequinho, né, Gabriel? Hã? Ficou sequinho, ó. Ficou sequinho, ó. Olha só, gente, a gente nem colocou muito no papel. Sandrinha me lembra aqui, ó, dos detalhes, é isso mesmo. Olha que graça que fica esse pão de queijo, gente. Não é aquele pão de queijo, olha que crocante. Fala sério, você não tá dando água na boca aí em casa, hein? Olha aqui. Ó, você vem com eles aqui, ó, monta num pratinho, vou montar nesse pratinho azul, que vai dar uma vida pra ele. Vou colocar dois, porque lá na mesa a gente já separou um potinho de geléia. Você põe um potinho de geléia aqui na frente, fica delicioso, né? Vou levar lá pra nossa mesa e eu já aproveito e faço aquele convite diário, né, que eu faço sempre, todo mundo aqui no Cozinha Amiga, que é que se você quiser ser um dos nossos convidados e vir aqui comer com a gente, bater um papo, se inscreva nas nossas redes sociais, deixa lá seu nome, que nossa produção entra em contato pra você ser o nosso amigo aqui no Cozinha Amiga, certo? Vamos lá comer. Vou montar aqui na nossa mesa, que a Sandrinha sempre capricha. A gente montou um café da tarde hoje de hotel, sabe aquele café da tarde assim? Hotel brasileiro. E hoje pra receber nossa convidada, que é a Tabata. Oiê! Olá, tudo bom, meu Deus? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Fala sério, se essa mesa não tá bonita, Tabata. Não, já tô com a gravouca, o cheirinho tá chegando lá do outro lado da cozinha. Esse cheirinho, é isso que eu tô falando, que em casa ninguém sente, a gente aqui fica passando mal. Ai, fica pirando aqui. Senta aí. Não é hora de sentar nessa mesinha. Tô bem sincera. Fala, tá uma mesa de hotel, não tá? Aquela coisa de café da manhã. Sandrinha que montou? Sandrinha é o máximo, né? A gente tem uma parceria aqui, ó, que a gente manda bem, né, Sandrinha? Sandrinha é incrível. E ó, eu trouxe essa ideia, você gosta de pão de queijo? Eu amo pão de queijo, eu morei anos em Minas, então, é uma receita aí que eu tenho muito carinho. Ah, que legal. Já tinha comido ele frito? Frito não. Olha só. Primeira vez. É uma ideia legal? Muito legal. É legal que é rápido, né, porque no forno acaba demorando um pouquinho mais. É verdade, verdade. Então, isso aqui, meu, é super, você vai receber uma visita, receber alguém em casa, já faz a sua massinha, porque demorou 20 minutos pra ter um negocinho pronto aqui. É verdade, eu não tinha nem pensado, na verdade, nessa hipótese, que ela é mais rápida do que o do forno, né? Porque o forno, a gente tem que esperar pra aquecer o forno, fazer todo aquele processo aqui, fritar. Tá, é um pouquinho mais gordinho, mas, né, eu sei, eu sei não, né, conheço a Tabata, ela cozinha, olha, uma cozinheira de mão cheia, né? Tem um Instagram super legal que dá pra todo mundo conhecer, né? Qual é a Tabata? É Tabata Romero com dois os no final. Aí, olha só. E a Tabata manda bem na confeitaria, né? Sim, eu gosto bastante da parte de confeitaria, trabalho bastante com coisinhas para vender, então faço trufas, faço bombons, chocolates. Olha que legal. E adoro essa parte aí de pequenas porções. Ah, então eu aceitei hoje, vamos experimentar? Vamos. Então vamos lá, ó, enquanto você vai comendo aí, fica à vontade, eu gosto de fazer o pessoal de casa sofrer, porque a gente gosta, né? Eu tô aqui pra isso, né? Olha aqui, eu já quebrei, ó, gente, ó a casquinha que eu falei. Ó, vem aqui, fica uma casquinha, ó. Aí você puxa assim, ó. Ó o queijinho que não solta, hein? Uau! Ficou delicioso. Vou passar aqui numa geleinha, ó. Fica aí comigo, não vamos embora não. Fica aqui, ó. Deixa eu passar o quê? Eu abri ele aqui, deixa eu passar agora aqui, ó, na geleinha. Olha como essa geleinha ganhou a consistência que eu tô falando, ó, de geleia mesmo, ó. Geleia. E a gente agora faz o quê? A gente sofre, né? A gente sofre. Já vou passar aqui a carreirinha. Nossa Senhora! Tô pra te falar que foi uma das melhores receitas, viu? Sério? Nossa, você deu muita sorte então hoje aqui. Ficou o Romeu e Julieta, assim, diferente, né? Total. Nossa, a queijo de goiabada... A queijo de goiabada funciona muito bem, né? Merece um beijo. Pra fazer tortas, pra gente fazer cheesecake, fica muito legal, sabe aquela base de queijo, né? Do que é o cheesecake americano. Sim. E a gente joga uma goiabada que é bem brasileirona, né? Não, total. Nossa, fica delicioso. E você viu a casquinha, gente? Fica uma casquinha de verdade, assim, fica uma casquinha que a gente tem que quebrar essa casquinha pra poder chegar lá no... Faz freque. Olha só, vou fazer outra, hein? Só pra vocês... Caramba, ó. Aí você vem soltar toda essa casquinha. Olha o queijo. Olha o queijo. Hum, você quer botar sem geléia. Nossa. Eu fiquei um pouco impactada com essa textura. Não esperava tudo isso. Não esperava. É uma casquinha que faz creque. Não é? Você vai abrindo e faz creque. E o legal, gente, a gente sempre pensar naquela nossa ideia que eu tava falando da Dica Amiga, que a mistura dos dois polvilhos, você consegue fazer o crocante que fica em fora da casquinha, né? Que é a fritura também, você faz aquele crocante e dentro fica, por causa do polvilho doce, mais macio. Sim. Então você consegue ter as duas texturas dentro de um pão de queijo só, né? É importante colocar os dois, né? Tá, dá a mão aqui que eu quero te agradecer. Obrigadão pela sua visita. Um vídeo delicioso desse. Como que a gente vai fazer? Vamos passar um chazinho. Ai, Jussar, a gente já tá até pronta aqui, ó. Vamos lá. Vamos curtir nosso café da tarde. Gente, pra vocês, muito obrigado mais uma vez de estarem aqui no Cozinha Amiga. Eu vou aqui continuar e eu espero vocês com uma nova receita e um novo programa, tá certo? Um grande beijo e até lá. Até lá.